Olá, Wanderlei, boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos ligados no esporte da Jovem Pan. Justamente isso, aqui ainda vai longe a situação, porque 12 policiais tinham que ser ouvidos, o delegado chegou por volta das 9 da manhã para assumir o caso, porque o flagrante foi registrado durante a noite, e 26 chilenos tinham que ser ouvidos. Inclusive, Wanderlei, havia o trave da língua, né? A questão dos chilenos não entenderem nada que os policiais falavam e praticamente vice-versa, né? Aí o que acontece? Cada um tem que ser ouvido individualmente, é um fato que ocorre neste momento, para que seja atribuído a cada um dos 26 a responsabilidade sobre aquilo que ele condiz. O pessoal do Corinthians, da Arena Corinthians, enviou as imagens aqui para a delegacia, para poder identificar entre os 26 que estão presos, as pessoas que puderem ser identificadas. Muitos dos que estão aqui foram aqueles que estavam danificando os banheiros já no intervalo da partida com a Universidade do Chile ontem à noite. E outros que estavam no momento do lado de fora da Arena Corinthians e também na arquibancada, alguns conseguiram fugir, conseguiram sair do estádio e não foram pernos. A situação é justamente essa. O que acontece? Eu conversei justamente com o tenente da polícia do batalhão de choque, o tenente Ayrton, que contou para a gente tudo o que aconteceu. Vamos acompanhar. Ao chegar no estádio, os torcedores chilenos foram posicionados no setor destinado a eles e iniciaram em atos de vandalismo, quebrando cadeiras e arremessando contra torcedores do Corinthians. Foram contidos inicialmente até o início, até o término do primeiro tempo. Nesse momento eles quebraram todo o banheiro do Corinthians, quebraram mais cadeiras, arremessaram contra corintianos e foram contidos pela polícia militar. Eu tenho dois policiais militares feridos, alguns torcedores com algumas escoriações. Pois é, esse é o tenente Ayrton Alves do batalhão de choque da polícia militar. Um dos policiais teve um ferimento de retina, uma coisa um pouco mais grave, outro teve que tomar pontos na boca por conta de um pedaço de plástico da cadeira que atingiu outros ainda com ferimentos mais leves. Quatro pessoas, quatro torcedores chilenos foram feridos. Entre os detidos está uma moça e também uma pessoa que se apresentou como jornalista chileno, mas não comprovou os policiais que estavam trabalhando por lá. E agora fica o prejuízo, Vanele. Eu conversei com o Ricardo de Souza, que é o gerente operacional da Arena Corinthians, e disse que agora à tarde deve sair o balanço de todo esse estrago. Vamos acompanhar. Hoje, no mais tardar, à tarde, a gente já tem o levantamento de tudo que foi danificado. Nós sempre preparamos o evento pensando que a operação siga dentro de uma normalidade, que é o torcedor chegar, se acomodar, assistir o jogo, embora tranquilamente. E nós sempre temos os nossos planos emergenciais em caso de situações como essa. Mas essa foi uma situação muito fora da curva e o policiamento agiu de uma forma muito eficaz aí mediante o que aconteceu. Pois é, ele me disse ainda que cerca de 1.200 ingressos foram colocados à venda para a torcida chilena, que 940 torcedores estavam nessa área reservada ao time visitante, esses 26 foram detidos. Então ainda não há previsão, Vanele, para que sejam levados os que forem devidamente autuados para uma audiência de custódia, porque só o juiz vai poder definir se haverá estrutura ou não desses chilenos. E lembrando, pode ser que haja até uma situação mais complicada no dia 10 de maio em Santiago, quando tem a partida de volta entre Corinthians e Universidade do Chile pela Sul-Americana.